Olha, recadinho pra te dar, vocês estão vendo que durante todo o Jornal Cultura fica no canto da tela, peraí qual é o lado, esse aqui, esse aqui, é esse, isso, fica no cantinho da tela aqui o QR Code pra vocês abrirem a câmera do celular, acessarem aí e baixarem o aplicativo, o app Cultura. Nesse aplicativo vocês vão ter na palma da mão acesso a todos os nossos conteúdos da rádio, da TV, do portal Cultura, rever programas também que estão lá, tem um monte de coisa bacana lá de conteúdo que a gente produz aqui na rede Cultura de Comunicação e que agora está na palma da sua mão. Então não perde tempo e baixe o aplicativo com a ajuda do QR Code aí, é só colocar, vou dizer de novo, é só colocar rapidinho, abrir a câmera do celular, apontar pra ir que rápido vai abrir lá na sua galeria de compras de app, tá ok? E não é pago, tá? Você só acessa, baixa e é gratuito. Agora olha só, gente, teve um evento muito legal de culinária que envolveu a culinária regional, mas também dialogou com a culinária de outros lugares do mundo, mostrando toda a nossa essência e o quanto que a gente tem aqui de cultura e culinária a serem exploradas nesse mundão aí, olha só. O ponto alto do evento foi com as demonstrações culinárias apresentadas pelo chefe Alexandre Barros, que explicou a origem dos ingredientes e proteínas, assim como o modo de cozinhar um filé de peixe frito empanado na farinha de tapioca com salada de feijão colonial, acompanhado por ervas amazônicas, camarão e cachaça de jambu. Os estrangeiros ficaram encantados com os sabores, cores e odores da Amazônia para esse. Belém é a única cidade da região norte do Brasil e a quarta do país que possui o selo de cidade criativa da gastronomia, concedido pela Unesco, que busca um desenvolvimento de maneira sustentável, solidária e de modo socialmente justo. E esse fórum serviu para a troca de experiência entre as cidades criativas participantes.